Nós já chegamos, só para dar um exemplo para vocês, nos Mais Médicos, a gente já teve 18 mil médicos no Mais Médicos. Este ano, nós chegamos a 21 mil médicos. E a tarefa é chegar a 28 mil médicos no Mais Médicos. Já tem mais de 4.200 municípios que já receberam médicos. Médicos que muitas vezes estão chegando às cidades, que vão ter médico pela primeira vez. Que vão ter uma assistência e nós ainda vamos lançar uma outra coisa mais importante este ano, que é a gente garantir o acesso aos chamados especialistas para o povo desse país. Então, nós estamos comprometidos, eu quero dizer para vocês, de estabelecer convênio do SUS com a rede de especialistas, para que a gente possa garantir a uma pessoa que foi exigido que tivesse acesso a um especialista, para que ele tenha acesso ao tal de especialista. O povo humilde tem que ter acesso a especialista.